Olá, Cassino Bittencourt, pelo que eu espero que seja o único aqui, primeira vez que eu faço isso, é o fechamento de mercado do Investir com Sim. A gente teve aí a Vivo Fibra falhando por dois dias direto, o que acabou acumulando a abertura de mercado, sem condição de fazer o vídeo de postar e por aí vai. Então agora a gente tem meio que um compilado da quarta-feira e hoje quinta-feira. Aí resolvi pegar esse compilado que é maior e jogar logo hoje à noite para amanhã justamente poder voltar ao normal com a abertura de mercado logo cedo. Uma boa tarde para todo mundo, boa noite. São 5 para 6 da tarde do dia 26 do 9 de 2024. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição, o link para a lojinha também está na descrição desse vídeo. Lembrando, o portfólio e todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de terça-feira, lá atrás, pré-quarta-feira, positivo para o portfólio, volume extremamente baixo. Fechamento de quarta, negativo para o portfólio, volume extremamente baixo. O de hoje positivo para o portfólio, volume extremamente baixo. O que a gente tem de constante é o volume extremamente baixo. E oscilação de forma mais agressiva, tanto para cima quanto para baixo. Uma vez que o mercado está claramente em pânico completo, não sabendo lidar, não sabendo reagir com as coisas como um todo. Está com os acontecimentos, muita leitura equivocada das coisas, mas de qualquer forma isso daí, com o tempo a realidade se impõe. Acontecimentos lá de quarta-feira, como dito recentemente, a Fech acompanhando o rebaixamento da S&P e da Moody's e rebaixando a nota do azul. Vale lembrar que não é uma novidade, basicamente elas operam ali, em geral, uma acompanhando a outra para não se destacar nem nada, para não ter o risco ali de, ah, eu sou a errada e por aí vai. Então eles acabam basicamente fazendo gradativamente o mesmo movimento. A gente teve a S&P rebaixando a nota do azul, que comentei aqui no canal, não vejo como problemático nem nada. Aliás, vejo como é equívoco deles, por ser um movimento ali com base em burburinho de curto prazo. Na sequência a Moody's e agora a Fech muda zero. A Vitro contratando bancos para possível venda ou fusão da aquisição. E aí conversas ditas ali com o Edux e o Cruzeiro do Sul Educacional em andamento. Todos se pronunciando da forma mais vaga possível, sem qualquer tipo de colocação mais clara de se estão ou não estão negociando, mas deixando um horizonte ali bem aberto para a possibilidade de ter ali algum nível de verdade nisso aqui. Questionada pela B3 a Gafisa, informando que não foi citada em pedido de falência. A Sequoia com a mesma questão, também alegando não ter sido citada no pedido de falência. Ambas as operações, a Gafisa não, mas a Sequoia tem análise no canal. Não tem interesse em nenhum dos dois ativos, mas a gente tem uma situação... Se não me engano, não é a primeira vez que isso aqui acontece com esse tipo de operação aqui. De aparecer ali tentativa de pedir de falência para forçar pagamento de dívida ou qualquer coisa do gênero. A Petrobras, dando tudo que é desculpa para não baixar o preço do combustível, gasolina. E aí acho estranho, estou tentando entender o porquê que essa é a dinâmica que eles estão escolhendo. Estão falando que não querem volatilidade e tal, mas é muito, muito, muito estranho ter a chance de poder baixar a pressão na inflação e não querer fazê-lo. Então essa parte, especialmente com o vínculo que eles têm com o governo, essa parte está me deixando inculcada. Estou bem curioso para entender, eventualmente, o que acontece aqui. O MEDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, prorrogando investigação sobre prática de dumping do ácido chinês. A gente viu um aumento recente de 33,3% mês contra mês, agosto para julho, mostrando que a importação de aço continua forte. E isso aqui aparentemente parece aquela tática do órgão do governo de atrasar o máximo possível qualquer conclusão que meio que obrigue eles a ter algum nível de aumento de tarifa e acabar inflacionando a cadeia de produção como um todo. Então me parece muito aqui uma jogada de um governo tentando arrastar o máximo possível a situação ali para não ter que tomar uma atitude com relação à tributação, como explicado nas análises tanto de Usiminas quanto o Gerdau. O IPCA 15 de setembro vindo abaixo do piso esperado, com queda nos últimos dois meses de 4,35% para 4,12%, mostrando que o consenso do mercado e projeção realmente funciona. Obviamente eu estou tirando sarro, claramente é tudo chute sem fundamento virtualmente nenhum, de modo que a gente tem justamente o direcionamento aqui do IPCA de arrefecimento inflacionário. É um ponto, é uma informação, mas volto a reforçar, pelos dados que a gente tem agora, nenhuma necessidade de aumento contínuo de juros, nem nesse último momento agora, mas a gente vai ver isso aí, a Petrobras, já vou falar aqui da Petrobras, que acabou de anunciar que vai baixar o querosene de aviação em 9,1% agora a partir de outubro. Então assim, é mais um ponto que reforça aquilo que eu vim falando há algum tempo aqui. Durante o dia de ontem, PetroRio negociando compra de participação em campo de petróleo, 40% do campo pelegrino da Sinochem, uma chinesa. A aprovação do CAD com restrição da operação da Marfrig, da compra da Minerva, da compra das plantas da Marfrig, está definindo ali venda de uma planta em Goiás, tentando mostrar serviço, certo? Não, essa planta aqui que está desativada, eu quero que vocês tenham que vender para não dar problema competitivo, mas aquela planta já se encontrava fechada há bastante tempo e informado pela Minerva, que ficou um pouco confusa com a restrição aqui, já tinha dito que não tinha qualquer plano de reabrir. Então pura e simplesmente tentativa de mostrar algum nível de serviço para fazer valer o salário gordinho ali do cargo no CAD. Está liberando também, outra mudança que teve ali foi a liberação da Marfrig para ampliar a expansão da planta em Mato Grosso, está liberando ali maior competitividade. Marfrig e Minerva esperando o fechamento do acordo como um todo aqui da venda das 16 plantas e um centro de distribuição para outubro, para o final de outubro, até o final de outubro de 2024, agora, até o final do mês que vem. Oi, recebendo proposta e vendendo ali a Client Co. por 5,68 bi para a Vital, controlada pelo BTG, vale dar uma olhada na live que eu fiz com o GL naquela época onde eu falo sobre essa questão, o incentivo gigantesco que existia para o BTG deixar a Oi sangrar e comprar de grátis os pedaços, pouquinho a pouquinho. E agora a gente vê isso acontecendo, o esperado aqui pela venda da Client Co. era R$7 bilhões, estão pagando R$5,68 e sem transferência de caixa, certo? A maior parte do pagamento ali é através de transferência de ações da Vital para a Oi. A Oi passa de 27,5% versus os 17% que a AD tinha anteriormente. No dia de hoje, a H&M vai abrir a primeira loja no Iguatemi. A H&M é uma marca estilo Zara lá fora, e aí o fato de abrir a primeira loja no Iguatemi dá uma ideia do quão fast fashion, do quão barato vai ser, certo? O Iguatemi existe no portfólio, então assim, volto a reforçar, é uma piada a ideia de que eles vão entrar aqui, vão competir com lojas Renner, Guararapes, não sei o quê. Mais do que isso a gente viu as outras que tentaram, a Zara que conseguiu se estabelecer aqui em níveis muito mais altos de valor, a Forever 21 faliu, a Shein dificuldade aí de de fato fazer algum efeito agressivo para lojas Renner ou Guararapes, mesmo tendo discrepância ali na tributação, então assim, realmente teve outra também que entrou aí no Brasil que a Shein tentou fazer acordo com a Coteminas, não fez o acordo com a Coteminas, então assim, parece que é muito bonitinho o negócio de eu vou entrar no Brasil e desbancar lojas Renner, Guararapes, Marisa, esse tipo de coisa, mas não é trivial assim, tá? Sinto muito. Outra coisa que é engraçada é que a loja vai ser aberta no final de 2005, então assim, eles estão anunciando hoje um negócio que vai levar aí uns 18 meses, 15 meses, então é realmente zero, 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 zero preocupado com isso, tá? Cogna e Dux voltando a conversar sobre possível fusão, de acordo com o valor, isso daqui vem na minha cabeça, assim que eu penso na questão da Vitro, de tentar fazer fusão ou venda da operação, se você tem uma fusão entre Cogna e Dux, se você já tem Dux negociando a Vitro, é possível que esse negócio rode tudo num pacote só, tá? Ai, não sei o quanto o CAD meteria a mão ali ou não, né? Porque ficaria um negócio bem grande assim de tamanho, mas de qualquer forma é algo aí para se pensar, tá? Não sei se vocês talvez tivessem que se desfazer de um pedaço da operação ou por aí vai, mas Cogna e Dux aparentemente comentando de fusão e lá em cima, lá atrás, lá antes, a gente falou da Vitro querendo ali uma venda e negociando com Cruzeiro do Sul Educacional e Dux. Vale lembrar que todas essas envolvidas aqui estão no portfólio, menos a Vitro, de modo que se a Vitro é vendida para CS Cruzeiro do Sul Educacional, a gente tem Cruzeiro do Sul Educacional no portfólio, se é vendida para a Dux, temos Dux no portfólio, Cogna também está no portfólio, então tudo envolvido aqui com a gente. Azul chega a um acordo com 90% dos arrendadores de aeronave, de acordo com fontes, a expectativa de finalização desse acordo até o final de outubro, tirando completamente aquela falácia de que a operação não ia conseguir negociar, que era impossível, e blá blá blá, e Chapter 11 vai quebrar e blá blá, é isso daqui. Renegociar prazo, estilo de pagamento, endividamento, liability management, gestão de alavancagem, não é um negócio, uau, meu Deus do céu, que impossível, é uma coisa bem tranquila que acontece consistentemente em várias operações, e agora a gente vê, dando uma porrada pra cima, diga, passando no preço da Azul, e começando a se resolver de forma mais tranquila. Então volto a reforçar, tem que ter menos, tem que tomar um Prozaczinho e ter menos Freestilin, tá? Galera muito desesperada, sem qualquer tipo de fundamentação. Eneva, com pretensão de lançar follow-on de até 4,2 bi, de reais, ainda em setembro, visando justamente financiar a compra das usinas termoelétricas do BTG, que deve ter uma plataforma de operação e blá blá blá, o BTG aparentemente em todas aqui. Diga de passagem, o BTG também comprando uma gestora com sede em Miami, com assets under management, com ativos sob gerenciamento lá, de 1 bilhão de dólares aproximadamente. E por último, pra fechar, CEO da Petrobras, aí sim aquilo que eu tinha dito, falando em reduzir o preço do queirozinho de aviação em 9,1% em outubro. Se não me engano, pouco tempo atrás a gente já teve uma redução de quase 9%, alguma coisa assim, então volto a reforçar. Aquilo que a gente comentou lá atrás com relação à retirada de pressão sobre passagem aérea, combustível, do IPCA e por aí, a gente começa a ver cada vez mais se concretizando aqui, tá? O que a gente estava falando lá atrás de redução de preço em funcionário por fatores exógenos. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de hoje, dia 26 do 9, Grupo Casas Bahia, Alpargatas, XP, Serena e Minerva. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, estava morrendo de saudade de vocês, fico muito feliz que voltamos aqui amanhã, a gente já tem abertura de mercado normal, tudo de novo e aí as coisas começam a sair, mas na hora que acontece e não na hora que eu vou para a academia que eu consigo despachar os 300 vídeos numa porrada só. Galera, beijo enorme, até amanhã, valeu galera, beijão.